Fala galerinha ligada no canal, se vocês não me conhecem, eu sou a Bárbara E eu sou o Victor Lelis Bem-vindo a Bela e o Ferro Gente, hoje é o vídeo que a gente falou pra vocês que a gente ia gravar Indicando, né, os melhores filmes da Netflix pra vocês assistirem aí E foi difícil de achar, viu, véi, porque a Netflix tem filme ruim, mas tem filme ruim demais Nossa senhora Ah, mas tem alguns bons É, hoje nós vamos indicar os bons, mas a Netflix tem muito filme ruim, meu Deus do céu, viu Então se você tá em dúvida com a Fumestia, assiste uma das nossas juquinhas aqui Agora, tem que se inscrever no canal, se é inscrito, deixar o like Segue a gente lá no Instagram, vai para o vídeo Vou começar com o filme mais clichê possível de se indicar agora O Poço Ah, pensei que você ia indicar o mais clichê pra mim que tá sendo agora É o Milagre da Sela 7 Não, nem coloquei na minha lista Todo mundo assistiu Todo mundo assistiu O Poço também, se você não assistiu, assista, tá? Uma história muito boa de um mundo que não existe, né? De uma realidade, como é que chama isso aí? Distópica Distópica Uma realidade distópica Tipo que tem uma prisão onde quem tá em cima come mais E aí a comida vai acabando à medida que vai descendo Ou seja, a gente tem aí umas críticas à desigualdade social Tem críticas ao modelo de governo, etc E egoísmo do ser humano Tipo, do quem tá em cima come tudo que vem pra ele E não deixa nada pra quem tá embaixo, sabe? E mais do que essa parte da crítica social Gostei do desenvolvimento do filme em si, tá? Ele te prende desde o começo, desde o início que você tá vendo o filme Ele já te prende Então, tipo assim, é muito bom, suspense bom Mas também é um filme meio... não é pra qualquer um, né? Porque tem algumas cenas meio pesadas Dependendo aí da sua idade Mas também não é aquele terror que te assusta Que te dá medo Não, não assusta não Mas tem umas cenas pesadas, tá? Mas o filme é bom Eu gosto de cenas pesadas, então gostei Gostei, gente, Carton Ele também está na minha lista, tá? Então vai ter que trocar já Eu tenho aqui de garantia vários Ah, tá Ah, então pra ir contra o que você indicou agora de suspense Pense, eu vou indicar um de comédia Nossa Que o vídeo era 10 comédia Então eu tenho que... O único filme bom de comédia que existe no mundo é As Branquelas É o único Ah, mas isso é uma comédia mais familiar Só que não assisto com crianças, tá, gente? Sabe por que de comédia Branquelas é melhor? Ah Porque tem o Latreo Oh, 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 oh Ei, deixa de falar do meu filme Chama Feliz Tá agora entre um dos tópicos principais da Netflix Se você falar assim Nó, que filme é esse? Aposto que vai ser ruim Não, gente, ele é legalzinha Assista É uma família que sempre está cansada de ir pra mesma viagem sempre Todo ano vai pro mesmo lugar Aí eles vão pra uma nova viagem Onde acontece várias aventuras mirabolantes Nossa, que filme de sessão da tarde, velho É igual filme de sessão da tarde, né? Ah, dá linha pra sessão da tarde Ah, mas é legal também É, mas não julgar não Quem gosta pode assistir A gente tem o mesmo filme pra distrair, né? Se nem deixam eu terminar de falar Aí eles vão começar uma viagem Com ideias mirabolantes no meio do caminho E coisas vão acontecer E acabou Top Mas é divertido, eu juro Vale a pena assistir Minha próxima indicação, um filme que eu assisti não tem tanto tempo Tem um, dois meses que eu assisti mais ou menos É, tem um tempinho já Chama Fratura Fratura é um filme que assim Não é nenhum espetáculo Não é nenhum filme assim Nossa, que filmaço e tal Mas é um filme muito bom Um filme que te entretém durante bastante tempo Aí eu fiquei decepcionada com o final, sério Eu gostei do final Até porque eu tava esperando que fosse acontecer aquilo já Então, eu tava esperando que acontecesse aquilo Eu queria que não acontecesse Ah, tá, entendi Entendeu? Tipo, quando você tá esperando O filme não te causa muito impacto Sim, mas é, mas eu gostei Mas eu gostei Depende da pessoa também Depende da pessoa Não vamos dar spoiler não Mas o filme é de um cara que Que a família dele Do nada some A filha dele, tipo, machuca Ele leva ela pro hospital Né, junto com a mulher dele E aí a mulher dele vai acompanhar a filha Do nada, as duas somem Entendeu? E aí todo mundo do hospital fala Ah não, mas não veio ninguém que não Não, você não veio com esposa não Você tava sozinho Ah não, não aconteceu isso não Não sei o que E aí ele vai atrás pra descobrir o que aconteceu Entendeu? Então assim, o filme é ok É um filme bom, daria uma nota 7 pra ele Mas é uma trama que te envolve Você não para de assistir até se saber o final Entendeu? É, eu daria 7 também Porque ele é bom Ele te prende Ele te prende Você vai querer saber O que vai acontecer Isso Ele é um suspense bom Você vai indicar suspense? Ô velho Só suspense? Não, claro que não Ó Ah, tem as branquias mais chuvas? Você vai indicar as branquias? Não sei se tem Se tiver eu vou indicar no final Não, acho que tem não Mas deve ter Não tem, não tem Ah, acho que hoje não tem assim Que é o concorrente Ó Outro que eu vou indicar aqui agora É um filme que muita gente tem preconceito Porque eu nem sei se é coreano ou chinês Mas acho que é coreano Que o Victor, ele odiava só de pensar assim Ah não, não vou assistir não Que é um filme de zumbi e coreano Ah, você roubou minha indicação, velho Você roubou minha indicação Tava na minha lista aqui Ah, então fala Não, agora você vai falar Tá bom, minha lista Você roubou minha lista Então o filme que eu vou indicar é invasão zumbi E esse filme é muito, muito, muito legal Isso é bom Isso é bom Mas tipo assim, eu assisti Eu já tava com expectativa alta Quando eu assisti Ou seja, a chance de eu achar ele ruim É que eu sempre enchi a bola É grande Porque quando a gente assiste um filme com expectativa alta O filme tem que ser muito bom Se não for tão bom assim Você vai achar que ele é ruim mesmo Ele sendo bom Deu pra entender o que eu falei? Deu, deu Deu, mais ou menos Entendeu? E não fica até aqui Não fica tipo assim Ah, porque filme de zumbi normalmente é o que? Pessoal vai Ah, não Tem que encontrar comida lá na Atlanta Aí na Atlanta a gente tem que fazer o caminho Não sei o que Lá não Eles estão normal dentro de um trem Isso aí pode falar que é na sinopse do filme, né? Eles estão normais dentro de um trem E aí do nada começa um tanto de zumbi aparecer Invasão E ninguém sabe o que tá acontecendo E tipo assim, o filme ele é elétrico, entendeu? Tipo assim, ele não para um minuto É um filme de... Eu diria que é um filme até de ação, tá? E é um filme também É, ele tá em ação Ele é de ação É um filme muito bom E também, ele não fica preso a personagens Tipo assim, a perda de personagens Então tipo Morre gente que você gosta Morre gente que você gosta Seria o que aconteceria na vida real também Eu acredito, né? Porque todo mundo que a gente gosta vai ficar no final Sabia que se tivesse um apocalipse zumbi? Ah, eu vi você falar que eu vou morrer Que eu vou ser uma das primeiras de morrer Eu não vou, eu sou forte Vai lá, que eu vou te salvar Não, eu não preciso ser salva não Eu vou me salvar Eu vou te salvar ainda Você vai me salvar? Vou Desse tamanhzinho que você é? Vou Desse tamanhzinho que você é que menina? Tá, agora aí Ah não, eu que falei Ah, é você que falou Sem começar a falar Mais dedicação Próximo filme que eu vou indicar aqui É um filme de um dos melhores atores da história do cinema, do Hollywood Qual? Adam Sandler O que que você tá indo? Não, mas eu gostei Tô zoando Tô zoando Mas esse filme que ele fez é muito bom Foi elogiado pela atuação O pessoal até falou que ele merecia concorrer a um Oscar por esse filme aí, né? Que é Joias Brutas, tá? É um filme... Eu tenho Netflix Tem, porque não tem... A Netflix comprou Todos os filmes que eu confundi Não, a Netflix comprou Ah, tá A Netflix comprou o Joias Brutas Aparentes aqui, galera Essas indicações que a gente tá dando Tem no catálogo da Netflix hoje Dia 8 de maio de 2020 Se sair o filme É porque, né? A Netflix sempre atualiza o catálogo e tal Posso concluir? Então, foi Esse filme é legal É um filme que o Adam Sandler Ele é o personagem principal E ele é tipo um caloteiro Não só caloteiro Mas ele também pega empréstimo com todo mundo Aí pega empréstimo pra fazer Pra jogar no... Tipo assim, no... Na loteria Pega empréstimo pra não sei o que E quando vê ele tá tipo todo ferrado Devendo tanta gente Devendo o cara Tipo, da pesada mesmo, entendeu? Era pra ele até ser rico Isso, era pra ele ser rico Mas como ele fica se endividando toda hora por coisa idiota Aí ele se ferra, entendeu? E é um filme muito bom Final surpreendente também E não esperava Não esperava A Bárbara gostou do final O desenvolvimento dele é legal também Mas é um filme um pouquinho diferente Então, ele é tipo um drama, né? Ele é um drama Mas ele é um... Tô falando que ele é um filme diferente Tipo, a música é bem diferente A trilha sonora dele é bem diferente O estilo de filmagem é diferente Então, tipo assim Eu sei que não é todo mundo que vai gostar Tá? Mas se você gosta de um filme de drama Acho que você vai curtir sim É, vale a pena Mas não vai esperando que é um filminho do Adam Sandler não Porque não tem nada a ver Não, eu nem... Você nem lembra que é o Adam Sandler que tá atuando Dá tipo assim, metade do filme Você nem lembra que é ele É um personagem bem... Porque o personagem é muito bom É, gostei dessa indicação Só dou indicação boa Agora eu Deixa eu ver aqui Vai roubar outra minha, quer ver? Então, eu vou indicar aqui um de suspense Outro de suspense É de gasta de suspense Só suspense, hein, velho? Chama Ubar É um filme... Ubar? Ubar Nunca vi, não É um filme espanhol, se eu não me engano Ou... É, eu acho que é espanhol É uma língua latina sem ser... Você entendeu, né? Qual língua latina sem ser espanhol que você conhece? Castelhano... Não, mas castelhano é igual a espanhol, praticamente Mas é diferente Você não vai... Ah... Sai fora Mas tipo assim... É que eu falei... Galera vai falar que eu tô enchendo muito seu saco É que eu falei que é da espanha, mas pode ser da gente... Sim, é um filme em língua espanhola Isso Boa E o filme é muito legal Porque tipo assim... Ele se passa realmente num bar Aí junta várias pessoas nesse bar Que tipo assim... É... Acontece um crime na rua E ali é cercado na hora Então tipo assim... Uma contaminação... É... Surgiu a partir daquele bar E aquelas pessoas estão presas Então ninguém pode sair do bar Então fica tipo assim... Umas 5, 7... Mas tipo assim... O pessoal da rua tudo correu pra dentro do bar? Não Quem tava no bar foi trancado lá Ninguém podia sair E o pessoal da rua... E tinha uma contaminação lá fora? Ou lá dentro? Dentro do bar E eles vão ter que descobrir qual que é essa contaminação Aí eles descobrem o que que é Rápido já, no começo do filme Já, rápido já Não fala não que eu quero ver É... Esse foi muito legal Ah, eu assisti de novo pra você Fala véi E anda logo Aí... Eles... Na hora que eles... Tipo assim... Não, eu não vou ficar preso aqui Eu vou sair Aí a primeira pessoa que sai... Morre Morre Eles... Tipo assim... Eles querem... Erradicar Ou seja, é como se alguém dentro do bar Tivesse com corona Sim Só que pior com corona Não, a primeira pessoa que tava... Com corona, né? História Tipo assim... Você poderia impedir a pandemia É... Um negócio tipo isso, não é? Só que aí lá no bar vai envolvendo... É misturado também um drama Porque ele vai envolvendo os dramas pessoais das pessoas E como que eles se lidariam naquela situação É... E por exemplo, tem um mendigo lá que tava tomando café Então tipo assim... A repugnância do outro Aí tem uma mulher de trabalho Tem os homens de negócio Tá contando muito Não, então... Tem vários personagens... Então esse foi muito legal Respeito que eu vou assistir esse filme hoje, tá? Tá, eu assisto com você, tá? Tá bom, mas para de dar spoiler Então, viu? Eu já assisto três vezes Que horror que é isso, velho? É bom assim? Ah, eu sou Você sabe o que eu não falou dele? Eu já falei mil vezes Só que você fala Ah, não quero ver espanhol, não Olha, eu confesso que eu tenho um pouquinho de preconceito Mas o pessoal vai falar Ah, se tem preconceito é porque é em espanhol É porque é em coreano Não É porque a Bárbara sabe Eu gosto de estudar inglês enquanto eu assisto filme Tipo assim Eu não estudo inglês em curso, na internet, nem nada Eu aprendo inglês vendo filme e ouvindo música E você também Quando ele assiste sozinho, ele põe até a legenda em inglês Ou sem legenda Entendeu? Eu não consigo Para aprender Aí quando eu tô assistindo filme tipo assim Em espanhol, em coreano, não sei o que Aí ele fala que é perda de tempo Eu falo Nossa, que perda de tempo Tô aprendendo nada, velho Entendeu? Eu sempre que eu tô assistindo alguma coisa Eu gosto de aprender E exercitar o cérebro Olha, é bom, hein, velho Olha, velho Até parece Esse legal tá cabuloso Tá, agora Ai, ai, eu não falei Você que falou Acho que acabaram Não, eu tenho mais uma indicação para fazer Esse aqui não estava na minha indicação Mas como a Bárbara falou do invasão zumbi Que eu ia falar aqui Vou indicar para vocês um filme que a gente assistiu o quê? Ante ontem? Ante ontem Ante ontem a gente assistiu de novo E o filme é bom demais Tipo assim, eu falei Eu fiquei até com medo de assistir E até comédia É, porque eu não gosto de filme de comédia E às vezes quando você assiste um filme Que você assistia quando você era criança Quando você era adolescente Hoje em dia não fica tão bom Tipo assim, eu lembro Eu lembro que quando eu era criança Eu adorava aquele filme lá James e o Pêssego Gigante Nossa Você lembra que eu parei para ver ele agora? Eu parei para ver ele agora Não dá para ver Até tipo a série tipo Ai, Carly É porque é muito para criança, entendeu? Agora, esse filme aqui Que é As Branquelas Esse filme é bom demais Esse filme não fica velho Tipo assim Então tá Para quem não conhece As Branquelas Para quem não conhece As Branquelas Tem gente que nunca viu Todo mundo viu As Branquelas É para você ver de novo, velho Não, mas e quem nunca viu? Você tem que explicar Todo mundo viu Ó, velho O filme das Branquelas é o seguinte O que importa é essa cena aqui E aí, assiste esse filme O melhor filme de comédia Da história já feito Na humanidade As Branquelas E assiste dublado Esse filme tem que ser dublado É, tem que ser dublado Que, velho Fica muito mais engraçado O latrão é engraçado demais, velho É, eu vou indicar aqui Um filme que eu acho Que poucas pessoas Deve ter visto Então é para você Que tipo assim Nossa, será que esse filme Vale a pena assistir? Hum Vitor já está lá Com o negócio É porque a Bárbara Ela faz umas indicações boas Às vezes Às vezes ela indica um filme Muito bom Mas às vezes ela indica um filme Muito ruim Toma cuidado com as indicações Da Bárbara Não, não é que é muito ruim Mas eu, assim É porque tipo assim Se eu estou indicando Porque eu acho que De alguma forma o filme vai Ou te fazer feliz Ou te fazer rir Ou te fazer chorar Ou te entretenho Entendeu? De alguma forma Sim, qual o filme? E esse filme Eu já vi? Não, acho que não Comigo não Eu assisti sozinha Chama Tok Tok O que é esse filme? É tipo assim É uma crítica Ah, já sei Já sei Já sei Aqueles negócios Que você fica fazendo Tik Tok Tá, então Deixa eu falar É um filme que Junta várias Várias pessoas Que eles vão procurar Um médico E esse médico Trata de toques Aí o filme se passa Tipo assim Na sala de espera Desse doutor E cada pessoa ali Tem um toque diferente Por exemplo Tem um que tem um toque Com matemática Tudo ele tem que fazer Algum cálculo Pra explicar Fazer alguma explicação O outro tem um toque Que ele não pode pisar Nas linhas do chão Ele sempre tem que Pular os quadradinhos O outro tem um toque De limpeza Tem que ficar limpando tudo Então eu achei Um filme muito legal Porque ele é muito interessante As pessoas Elas ali esperando Doutor Elas vão se relacionando E conversando E tal E eles vão percebendo Qual que é o toque De cada um E eles mesmos Vão se Entre aspas Tratando Entendeu? Aquilo ali Era o tratamento Do médico Aí ele não tem que fazer nada As pessoas se curam E ele ganha dinheiro Esse eu não vou arriscar O bar eu vou arriscar Esse eu não vou arriscar não Se alguém tiver assistido Comenta aí se é bom ou não Eu não vou arriscar Se você quiser arriscar A pessoa conta e risca aí Arrisca aí Que eu acho que vocês vão gostar Apesar que se a pessoa Estiver ficando em casa De quarentena Tempo ela vai ter Sim E é um filme que eu gostei Eu tenho que indicar meu último Não acabou não Ah entendi Eu tenho meu último Ó último filme indicação Esse aqui é um dos melhores Filmes que eu já assisti Até hoje Filme de terror Barra suspense Eu gosto muito de filme de terror E de suspense Bárbara já deu spoiler aí Né Bárbara Que é Corra Sabia que você ia falar isso Esse filme é muito bom Esse filme aí É filme de negão Porque o negão Tem uma namorada E aí ele vai pra casa Dos pais dessa namorada E aí começa a acontecer Um tanto de coisa esquisita lá E depois ele descobre Que tem algo muito além disso Tá Eu não vou falar o que que é Não vou falar porquê Não vou falar onde Porque senão vai matar Quem não viu o filme ainda Se você não viu esse filme Vem Vem Assista Não é um filme pesado Não é um filme que dá muito susto Mas é um filme que é um terror psicológico Tá Ou seja Ele mexe com sua cabeça Um dos melhores filmes de terror Que eu já vi até hoje Tanto que o diretor Que é o Jordan Peele Ele ganhou de melhor roteiro original Por esse filme No Oscar Ou seja O filme de terror ganhando o Oscar De melhor roteiro Onde você já viu isso na sua vida Isso é muito difícil Tipo assim Nunca tinha acontecido isso Porque filme de terror Normalmente o roteiro é batida Ah não A mocinha tá correndo O assassino atrás Ela vai e tropeça Entendeu Ah aí você sabe que vai no escuro Ali vai te dar um susto Esse filme não Ele tipo é totalmente diferente Então assiste tá Ganhou o Oscar pelo roteiro É um filme bom demais É Vai muito a pena Agora você quer E dar um pulinho Na casa dos meus pais Ai você entendeu Eu tentei fazer uma piadinha Eu não gostei dessa piada não Desculpa Acabou as suas Você tem mais uma Ai eu tenho mais aqui Eu vou falar né É vamos falar brevemente Acabou São 10 filmes Né Vamos bônus agora Bônus da tarde Tá Bônus meu É um filminho de romance Que eu adoro comédia romântica Não é romance É comédia romântica Que chama amor em obras E eu achei Tem poucos dias Eu achei ele muito fofinho Que é tipo A menina Ela acaba brigando E terminando com o namorado Aí ela perde o emprego também Aí tipo assim Naquele Naquela sofrência toda Comendo sorvete e tal Aí ela vai E faz uma inscrição lá Pra concorrer A uma pousada Na Nova Zelândia Nova Zelândia é um dos meus lugares Que eu quero conhecer Aí ela ganha essa pousada Na Nova Zelândia E ela vai pra lá Só que quando chega lá A pousada que era linda e maravilhosa É tipo um caçofo É horrível Tá toda quebrada E velha E abandonada Aí o que acontece Ela começa a construir Sozinha lá E Ah mas ela foi pra morar? Ela foi pra É Tocar a pousada pra frente Só que tipo Ela pensou que tava tudo inteiro Só que tava tudo quebrado E como que ela comprou Ela comprou a pousada? Ela ganhou No compro Ah tá Entendi Entendi Se ela tivesse comprado Era muito burra Quem compra antes de ver? É tipo assim É Tava Tava mais Mas é com prejuízo Entendeu? De tanto estúdio que tava Aí ela vai reformar E aí ela encontra E aí vai aparecer um cara Nossa Ai E é muito legal Filme de comédia romântica É tudo igual Ai mas eu gosto Se você quer um filme diferente De comédia romântica Mas esse não tem no Netflix Não Você vai ter que ver no Telecine Ou Baixar Pirata Mas eu não fui eu que te falei isso Eu não aconselho fazer isso Tá bom? Filme Questão de Tempo Assista esse filme aí É o único filme de comédia Comédia não Porque não é comédia É o único filme de romance Que presta Então é romance Não é o único também Eu também gosto do Adam Sandler Chama Punch Drunk Love Eu não sei Loucos de Amor Um negócio assim De 2002 Do Adam Sandler Acho que é 2002 Punch Drunk Love Que chama Esse é o nome em inglês Eu não sei o nome em português Acho que é Embriagados de Amor Como que é isso? Punch Drunk Embriagados de Amor Acho que é esse o nome do filme Com o Adam Sandler Também é bom Não sei se tem E Questão de Tempo Assista esses dois filmes aí De romance Que é legal Então gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Da indicação da gente Eu acho divertido As minhas indicações Eu garanto Você já viu todos Que eu indiquei Não viu? Vi E você gosta de todos Eu não vi todos Que a Bárbara falou Eu vou assistir esse o bar hoje E esse toque Eu acho que eu vou assistir esse toque Se for ruim Eu vou voltar aqui E vou comentar Beleza? Então O que eu tentei fazer? Eu tentei pegar indicações Que eu acho que as pessoas Não achariam em primeira vista Não clicaria para assistir E que são bons E que vale a pena Porque as vezes A gente tipo assim Só passou e falou Ah não Esse não Ah não Esse não E eu tenho certeza Que esses aí Vocês não iam clicar Então É por isso que eu estou indicando Que eu gosto Eu gostei da sua ideia É boa Eu fui muito clichê Não Mas eu gostei De ser indicado Porque tem gente Que não viu Não viu Tenho certeza As branquelas Todo mundo viu Se alguém não tiver visto As branquelas Comente aí Seja curado Para te falar Eu nunca vi as branquelas Quem comentar isso Tá mentindo Bárbara Não tem como Digo bem Não é todo mundo Que vê os filmes Entendeu? Vamos ver os comentários Então Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Que é muito importante Para a gente O seu like Confere aí Se você está inscrito No canal Para você perceber As notificações Quando a gente postar mais vídeos Assim Seja a gente lá no Instagram Bach Martins Victor L Se vocês quiserem Mais sugestões Agora por exemplo Pode ser de série 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 legal também Até mais fácil Eu acho de indicar É Porque na Netflix Tem muito mais série boa Do que filme bom Então foi isso Até a próxima Valeu galera Falou Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto